Depois de se ter reforçado para a próxima época, a equipa do Cabo Escórpito do Palanca tem preparado um estágio na África do Sul. Vai me dizer a mim para participar no campeonato de Eliete? Não. O Cabo Escórpito tem estágio, o Cabo Escórpito vai fazer estágio fora. Acho que o Cabo Escórpito vai estar no fim de agosto, vai estar na África do Sul. Então, não posso tirar a minha equipa que está fazendo estágio fora para vir fazer o campeonato de Benguela ou do Ambo. Falando à imprensa nesta terça-feira, o seu presidente de direção, Bento Cangamba, anunciou dois jogos para abertura da época, bem como a apresentação do plantel, a acontecer em Luanda no mês de setembro. É dizer que nós temos o nosso programa. Há duas equipas que estão propostas para jogar e abrir o campeonato conosco. ou o Santos da África do Sul, que quer jogar conosco aqui na abertura do nosso campeonato. Ou o campeão da Zâmbia. Então, estamos a preparar isso. Estamos a preparar para fazermos aquilo que nós soubemos fazer. O Eliete não nos convidou, mas se mesmo convidasse, temos outra equipa a poder. A Cabo Escorpio tem duas equipas, três equipas. Uma dessas pode jogar. Não há problema nenhum. Até a nossa equipa, futebol feminino, está lá. Podemos representar. Cabo Escorpio do Palanca tem agendado dois jogos no mês de setembro com o Mamelo de Santos da África do Sul e o Zesco United da Zâmbia para abertura da época e apresentação do plantel. TV Belas. Juntos, criamos a nossa história.